Minha relação com as motos começou nos anos 80, quando a gente andava de bike no quarteirão. E a gente ficava escutando as motos passando nos quarteirões e falava, meu, que moto é essa? Que moto é aquela? A gente ficava pensando, meu, essa é a moto que eu queria andar. Olá, eu sou o El Calandria, idealizador da Clássica Rádio do Brasil, tenho 50 anos. E fui convidado pela Royenfield para fazer um projeto de customização para o Salão Duas Rodas. Para um cara que anda de moto desde os 15 anos, para mim a Royenfield é uma coisa que é ícone. Desde sempre eu imaginei eu andando numa moto dessa. E além disso, customizar uma moto, para mim, é indescritível. Quando a gente recebeu o convite da Royenfield para fazer a customização da primeira Continental GT no Brasil, galera, a gente sentiu um frio na barriga e a gente falou, meu, esse é o momento da Clássica Rádio do Brasil. A inspiração do nosso projeto veio dos anos 60, do ex-café, quando a galera tinha pouca grana, pouco recurso e com tudo isso, eles tiravam o melhor das motos para fazer motos de corrida. Eu tinha uma ideia na minha cabeça, qual era o conceito da moto que eu queria fazer. Fui atrás do ilustrador. Depois que ele projetou, que ele desenhou isso no papel, eu reuni uma equipe de profissionais para construir esse projeto e materializar e fazer do papel um metal. A gente mexeu muito pouco na ciclística da Continental GT. Colocamos uma bengala invertida, pinça dupla na frente, criamos uma cadenagem muito exclusiva em alumínio para dar mais aerodinâmica. Os fãs da Royenfield vão conferir nesse projeto todo um resgate do processo clássico das peças feitas à mão, metal shaping e peças usinadas exclusivamente para essa moto. Se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal.